Com os pivôs, com características diferentes, o Felipinha é um jogador mais rápido. Olha o Matheus, o chute, pega o Lucas! Caiu o Jotinha de novo, tá aí o camisa número 70, tenta trabalhar, faz a fita, o chute, pega o Matheus! Pequeno, Paulo, traz um maior, Matheus tenta, meu Deus do céu! Olha o São José, que golaço! Gol! Do São José! Bob, honra a camisa número 19 e fez um golaço, uma pintura no ginásio Amário Vieira da Costa. Ele dominou! Lá vem a equipe do São José, arriscou! Gol! Do São José! Leon, honra a camisa número 6! Foi o Mendonça, honra a camisa número 6! Fez boa jogada, o Tóquio... Veio o Batista! Domina aqui pela ala direita, toca a bola por dentro, chute! A bola voltou para o Wesley e sobrou para o Batista! Gol! Do Moarama! Vai comemorar lá na arquibancada! O Joãozinho já bate rapidinho aqui pela ala direita, vem a equipe do São José, o toque por dentro! Gol! Do São José! Ele de novo! Leon, honra a camisa número 11! Ele está demais e nunca perde o gás, olha de novo! A bola do Xuxa para ele! Ele virou! Bateu para o fundo da rede! Que jogada na equipe do São José! Até o final consegue finalizar! Toca a bola aqui por dentro, vem a equipe do Moarama, o chute! Gol! Filipinho, honra a camisa 23! Bateu forte, não deu chances para o goleirão! Bateu o Giovani, que defesa! Aça do Matheus! Que pancada do Giovani, meu filho! Gol! Do Moarama, vamos ver de novo! Olha só, ó! Chegou o Filipinho! Lá vem o Bob! Lá vem a equipe do São José, que bela finta! Olha o Bob, o chute! Golaço! Gol! Do São José! Bob, o homem dos gols bonitos, honra a camisa número 19, mais outro golaço! Recebeu pela ala esquerda, belo drible no Batista e meteu a bola no cantinho, não! Deu para o Lucas pegar o São José, faz o quarto! Quatro para o São José, três para o Moarama! Filipinho, olha o chute! Gol! Do Moarama! Marquinhos, honra a camisa número 5! Empata o Moarama! Olha de novo, que pancada!